Mas em breve um povo desaparecerá da terra E um grande lamento se ouvirá na terra Um povo vai dizer Onde está aquele povo? Barulhei Não é verdade? Não é assim? Você concorda que vai ser assim? Onde está que não se vê? Nem o irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Porque aquele povo foi embora Onde está aquele povo? Alguém vai procurar Na cidade de Imperatriz Na cidade do Maranhão Na cidade de Recife Na cidade de São Paulo No Brasil No Brasil Em outros países do mundo E vai dizer Onde está Que não se vê? Que não se vê Né Camachai Alguém com voz de lamento Vai dizer Vai dizer Né Camachai Aquele povo Aquele povo Aquele povo Foi embora Foi embora Foi embora Foi embora Neste momento eu quero estar abraçando Jesus Neste momento Neste momento eu quero estar adorando a Ele Neste momento a igreja está se encontrando com Ele Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai Muito em breve vai sair uma notícia Que é um povo Era um povo muito humilde Quem aqui muito sofreu Este povo era um Onde está aquele povo? Onde está o dirigente desta igreja? Cadê o pastor presidente? O pastor presidente, o pastor Hilde E os irmãos As crianças que cantam Elas também foram embora Pra ser Nós vamos subir Nós não vamos ficar aqui Nós não vamos Ela é parada A cama dará Subir Onde está o dirigente Onde está o dirigente Onde está o dirigente Onde está o dirigente E os obreiros daqui Onde estão As mensagens que pregavam Muitos tristes se alegravam Eles também foram embora Pra se dar Onde está Onde está Onde quer levar Alguém com voz de lamento Vai dizer Aquele povo Foi embora Depois deste grande Acontecimento Muitos crentes desviados Vão voltar Procurando os pastores Para a reconciliação Mas infelizmente não Misericórdia Senhor Misericórdia Senhor Misericórdia Senhor Misericórdia Senhor Alguém com voz de Deus Alguém com o dia bem vai dizer, neste momento, aquele povo foi embora pra se ar. Aquele povo foi embora pra se ar. Maranata, Jesus. Aquele povo foi embora pra se ar. Quantas pessoas nós temos aqui na nave do templo?